Um cristão, ele morava ao lado da igreja e ele estava dormindo naquela noite e escutou o latido de um cachorro, aquele choro que o cachorro faz, aquele uivo que o cachorro dá quando está preso num lugar. E ele ficou ouvindo aquele som do cachorro que uivava e falou, mas de onde será que vem esse som? De onde será que esse cachorro está uivando? E como ele não conseguia dormir, ele resolveu pesquisar e ver o que estava acontecendo com o animalzinho. E ele viu que o uivo daquele cachorro, o choro daquele cachorro, vinha de dentro da igreja. Mas como que esse cachorro foi parar dentro da igreja e agora ele vai ficar uivando aí a noite inteira? Não, eu vou soltar esse cachorro. Então, ele vai e abre a igreja e solta o cachorro. Mas quando ele abriu a igreja, o segurança da igreja, viu aquele vulto abrindo a porta da igreja? Achou que era um ladrão. O segurança, então, pegou um punhal e avançou sobre aquele cristão, não sabendo quem era, tendo apenas o vulto escuro. O cristão se assustou e se escondeu dentro da igreja. E o segurança ficou procurando e chamando o outro segurança. E o outro segurança veio. Aí, então, o cristão lá dentro, escondido, encontrou uma lanterna. E acendeu esta lanterna e veio na direção dos seguranças. O segurança que estava com o punhal, quis partir para cima dele para esfaqueá-lo. Mas o outro segurança, mesmo não sabendo quem era a pessoa, segurou o seu amigo e disse, você está louco? Você vai esfaquear este homem? E o segurança disse, é claro, ele invadiu a igreja, só pode ser um ladrão. E outro segurança disse, como pode ser mal? Como pode ser um criminoso, se ele está vindo com uma lanterna, com uma luz iluminando? Um criminoso, um bandido, não se apresenta com a luz, mas se apresenta com as trevas. E o cristão disse, oh, meu irmão, graças a Deus, sou eu. E contou a história, ele foi ali para soltar o cachorro. Agora veja a sabedoria daquele segurança. Um criminoso não se apresenta com a luz. O Senhor Jesus não é um criminoso. O Senhor Jesus, ele diz, que ele é a luz do mundo. E aqueles que o seguem, não andarão em trevas. E todas as pessoas cristãs, que são de Jesus, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Nós estamos no mundo para iluminar, para resplandecer. E o mundo consegue ver a luz que há em nós. Porque a luz que está em nós, não é um brilho próprio. Mas é um brilho que foi colocado. É um brilho que habita dentro de nós. Observe que as pessoas do mundo, olham para você que é de Jesus. E elas dizem, você é cristão, você é crente. Mesmo que você queira esconder e não contar para ninguém. Jesus disse, ninguém pode esconder a luz embaixo da mesa. Ninguém consegue esconder uma luz que está resplandecendo. Pelo contrário, quanto mais alta esta luz for colocada, mais vai iluminar todos que estão dentro da casa. A pessoa que é da luz, ela vem para a luz. Mas aquele que é mal, ele se afasta da luz. Jesus disse, porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Afim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meu querido, minha querida, o mundo sabe, você é especial. O mundo sabe, há algo de diferente em você. E mesmo as pessoas não te conhecendo, elas sabem que você é diferente. Elas sabem que você não pode ser má, porque você está se apresentando com a luz resplandecente que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.